Ai, que boa! Caraca, que caça pra caralho, pô! Fala, pessoal! Que a geração é de volta! Hoje nós vamos trazer o rap do... Pô, Dava, para! Vou fazer sozinho, vai! Hoje nós vamos trazer o rap do... Aoi todo de Jujutsu Kaisen do grande... Gabriza! Hoje é do Gabriza! Gabriza o nome do cantor, pô! Gabriza! Gabriza! Antes eu tenho uma pergunta... Qual o seu tipo? Se for chato... Não, você já sabe, já! Esse que você quer ouvir! É? My best! Vamos embora! Pode dar play? Esse mundo infestado de maldições... Mossas ruas nas ruas do desespero... Pequenininho já era bolado, filho! Mas pra combate-la... Sem pinho de medo... Eles me chamaram pra defender... O verdadeiro monstro entre os sadiceiros... Nesse mundo cheio de causas perdidas... Odeio com todas minhas forças... Coisas chatas dessa vir... Só pra perguntei... Eu sei... Tudo sobre o que eu quiser... Regume me responda... Qual o seu tipo? Eu tenho preferência... Se a pessoa tiver uma personalidade... Inabalável... Já basta! É... Chorou pra caralho! Mereceu, tadinho! Porra, né? Essa mulher de hoje... Ela chorando... Tristaço, velho! É... É... Caralho! Que chato pra caralho! Pô... Pega na chance! É... Depois, depois, depois... Perdaço. Pura mortalidade... Muita força em combate... Se preparar... Porque você bem interdiou... Tem por pra trás... Mas não mais... Capaz é... Ele vem... Uhum... Esse cara é bom! Ele ei! O que vai matar ele, filho? O cara tem que sobrar... É... Isso aí... O cara fala pro diretor... Ele vai matar ele, filha... O cara tem que ser bravo. Mato. Eu acho que ele é melhor. Claro que ele é melhor. Eu tô caindo. Acho que é o amigo da pesquisa de novo. Vamos lá. Treinando. Essa moça é forte, hein? Pra caralho, olha esse. Especial, pô. Todo esse início, meu. Oficial é nada. Oficial é que mesmo. Tá batendo palma. Eu vou retremo. Então, intadori. Não caia aqui. É o chute que eu revezo a casa. Se não se defender, não vou parar de dar porrada. Eu só pedi, não é intadori. Eu intendo. Acho que você se tornou. Não vai dar pra caralho. Vai, vai. 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 O cara só conhece o Mojo lá, o Mojo não conhecia não O Mojo é feito o Bairro antes de tudo também Eita, mano, enorme A voz do Gabriela combinou perfeito com ele também Esse maluco conseguiu parar, mano, um pouquinho Vai chorar? Oi, então, oi Caraca Que estiloso pra caraca Que bom, tá? Que rap foda, velho Ué Que de novo poder Deixa eu voltar pro meu lugar, cara Deixa eu voltar pro meu lugar Volto Ah, ué Você foi errado, pô, é que eu não controlo muito bem Volto, vai de novo, de novo, vai de novo E esses são atores da Globo, tá? E a nota do rap, então? Rap, é Sete e meia Oito, oito, porque é o todo? Esse eu dou um oito e meio, vale oito e meio Eu fico com oito, porque eu achei que a voz dele combinou muito Combinou muito mesmo Mas acho que podia melhorar um pouco as palavras usadas A letra? Não, um pouco mais foda as palavras usadas, tá ligado? É, ficou bom, ficou bom, gostei muito Não conhecia o Gabriza Então é isso, esse foi mais um Já dá play no próximo E deixa aí que vocês gostariam de ver Que a gente tá atendendo a pedida Valeu Ué 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 Que já veio poder É, já veio poder Vai gostar, né Vai, deixa eu voltar pro meu lugar, cara Deixa eu voltar pro meu lugar Volto Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Mas eu não bate power Vai, vai, vai Mas eu bate, é eu que podia me... Ah, vai Vai Ué Você foi errado, pô, é que eu não controlo muito bem Volto, vai de novo, de novo, de novo, vai, de novo E agora? Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Eu quero ver isso daí É, eu vou editar mais de novo É isso aí, galera O editor que se vira O editor que se vira Essa bagunça aí Vai, 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 vai Vai, 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 vai